Oi pessoal, hoje quero compartilhar com vocês mais uma dica valiosa para quem tem fibromialgia. Cuidado com os jantares tardios. E você sabia que isso pode influenciar diretamente nos seus sintomas da fibromialgia? Então, comer tarde da noite pode deixar o corpo todo em alerta, tornando mais difícil relaxar e pegar no seu sono. A sensação de cansaço no outro dia é potencializada e com a fibromialgia, isso pode significar um aumento significativo da sensibilidade à dor. Além disso, o nosso estômago precisa de tempo para fazer a digestão. Um jantar mais cedo pode evitar que você sinta desconfortos ou tenha azia no meio da noite. Sei que a vida é corrida, mas tentar ajustar o horário de jantar pode fazer uma grande diferença para vocês na sua qualidade de vida. E se você já faz essa técnica de jantar mais cedo, comente aqui nos comentários.